O momento é difícil, mas quero chamar a atenção dos prefeitos. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Estamos fazendo a nossa parte aqui no Congresso Nacional. Façam a de vocês. Encaminhamos quase 12 milhões em recursos federais, 5 milhões para o Hospital da Posse e mais de 6 milhões para obras de saneamento e asfalto. E a você, Iguaçuano, fui, sou e sempre serei o deputado que mais destinou recursos para a nossa cidade. E vou continuar fazendo. Conte sempre com o nosso trabalho. PROS 90